Olá, eu recebi um comentário de uma pessoa perguntando o que ela diria numa entrevista se fosse indagada assim Que perfil de gestor e de líder você é? Bem, ao ler essa pergunta eu me levantei da mesa, me dirigi até a estante e dentre tantos autores bons que eu poderia responder a você essa pergunta eu retirei Daniel Goleman nesse livro eu abri e aqui está a resposta para você eu vou mostrar a você quantos são os estilos de liderança na verdade por Daniel Goleman são seis eu vou descrevê-los rapidamente para você e claro que você poderia se orientar também por outros autores como Han Charan, Blanchard e etc mas aqui vamos seguir com Daniel Goleman e você é quem vai concluir em quais dessas características você tem mais preponderância para que possa responder a pergunta da entrevista bem, ninguém tem um estilo só e nem deve porque as situações exigem de nós adotar o perfil mais adequado a aquela situação, a cada situação em que nós nos encontramos outra coisa, não há quem seja forte em todo o repertório de seis estilos temos preponderância de alguns bem, mas vamos lá o líder número um é o visionário é aquele que impele as pessoas rumo aos sonhos é altamente positivo é necessário quando se precisa de uma visão nova para a organização ou para a empresa você já percebeu então que não se lidera o tempo todo apenas sendo um líder visionário, certo? então, além de possuir esse estilo você precisa navegar por outros também vamos ao segundo tipo de liderança que é o líder coaching esse ajuda as pessoas a alcançarem o que querem em suas carreiras e também a contribuir para o sucesso do time, da equipe ajuda a identificar as forças das pessoas e fraquezas dá muito feedback e é claro que há momentos certos em que essa conexão de coaching com o time é altamente positiva vamos a um terceiro estilo também necessário que é o líder afiliativo ele afilia este valoriza as ideias e valoriza mais as emoções das pessoas do que as suas tarefas ele cria harmonia no time apara as arestas entre as pessoas ele consegue a fidelidade mas nós precisamos também de um quarto tipo de perfil que é o democrático este valoriza as contribuições de todos desenvolve a confiança e respeito pelo moral elevado do time ele busca sempre o consenso na equipe o risco que tem é exagerar na busca do consenso e levar tempo para tomar decisões mas altamente positivo nos momentos certos o quinto tipo de líder é o marcador de ritmo este é o que fixa metas aquelas desafiadoras e empolgantes é o mais racional dos estilos ele obtém resultados de alta qualidade de uma equipe quando ela está motivada o risco que esse tipo de estilo corre é exagerar e causar estresse na equipe bem, o sexto e último estilo de liderança é o autoritário coercitivo este é o ideal em situações de crise ele não espera o consenso quando se precisa decidir rápido o risco que ele corre é exagerar na ação e negligenciar na comunicação e na conexão com a equipe veja, todos os seis perfis apresentam aspectos positivos e a depender das circunstâncias exigirá de você um repertório maior de modo a fluir por mais de uma característica dessas é muito difícil ser muito bom em todas as seis características ou os seis estilos não se preocupe porque muito poucos líderes no mundo tem todos esses seis estilos em seus repertórios às vezes não sabem como usar a todos bem, mas as pesquisas mostram que os líderes que dominaram quatro ou mais estilos especialmente o autoritário o democrático, o afiliativo e o coaching eles conseguem o melhor clima e o melhor desempenho de suas equipes por ser difícil dominar todo o repertório de seis uma das coisas que mais ocorre é o líder contar com membros que empreguem estilos dentro da sua equipe que ele não domina por exemplo o líder pode ter dentro da equipe um marcador de ritmo para o caso de ele levar à risca muito à risca as metas mas ele não ser muito bom nisso então ele tem a gestão da equipe mas conta com esse perfil forte em seu time que o compensa mas tenha a certeza de que será muito bom para você ter a percepção de quando há necessidade de um ou outro estilo e de ao longo do tempo você ir ampliando o seu repertório a partir da compreensão das pessoas da sua equipe agora você já pode responder em quais desses estilos você navega e pense também em como fará para se superar naqueles em que você ainda não vai tão bem ok? bem não se preocupe você vai chegar lá vai em frente